Gostavas de fazer meias de Natal com as tuas personagens favoritas do Disney Junior? Com a ajuda de um adulto, entra em DisneyJunior.pt e descarrega e imprime a meia, o gorro de Natal e a cara da tua personagem favorita. Vais precisar de uma tesoura de pontas redondas, um marcador, uma cartolina branca, um agrafador, fita cola, cola quente, cola branca, tecido e filtro. Recorta as meias seguindo a linha do desenho e faz o mesmo com os detalhes da meia. Junta as duas partes da meia e cola-as com fita cola. Com muito cuidado, desenha a silhueta duas vezes no filtro e recorta-o. Faz o mesmo com o resto dos detalhes decorativos, utilizando uma tela de cor diferente. Recorta também uma tira mais fina, que vais usar depois para pendurar a meia. Protege a tua mesa com uma superfície de plástico e junta os dois lados da meia com cola quente no rebordo. Cola também os detalhes. A ponta, o calcanhar e a parte superior. Una as duas pontas da tira com a ajuda do agrafador e cola-a com cola quente no canto superior da meia. Agarra na cara da tua personagem favorita e cola-a com cola branca à cartolina para torná-la mais resistente. Enquanto esperas que seque, recorta-a, deixando um rebordo no pescoço. Para terminar, mete a cara da personagem dentro da meia e cola-a com cola quente. Podes fazer também um chapéu de Natal, seguindo o mesmo processo, e cola-o na tua personagem. Aqui tens a tua meia. Já podes pendurá-la e desfrutar o Natal. Especial Natal, 24 e 25 de Dezembro, a partir das 9, no Disney Junior.